De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações Lúvio tentador, lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer Continua a jornada E vê que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu Saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu da cruz Exceto que provas virão E vestidas do fio tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Jesus Jesus